Olá, tudo bem? William Silva aqui. Bom, hoje passando pra vocês aqui a música Vai Valer A Pena. Suave, tá? Em dó maior. Essa aqui ninguém tem que reclamar. Tem um pouquinho de acorde aí, mas... Pega a cifra aí, lá nos 125 louvores cifrados aí que tá na descrição aí. Aí você lê a cifra, fica de boa, tá? Então vou passar aqui pra vocês aqui um jeitinho de tocar ela aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra receber as notificações, beleza? Bom, vamos lá, lá. Introdução, né? Olha lá, lá, hein? Vamos lá, introdução. Acho que é isso aqui, né? Tô ficando tiro, hein? Beleza? Essa caixa tá um pouco mais aguda, né? Vem mais pra cá, né? Ok, vamos pegar essa introdução. São quatro acordes. Dó. Sol com Si. Lá menor. E Fá maior. Beleza? Então, vou fazer mais grave aqui que fica melhor de visualizar, tá? Então, ó. Vai vendo aí devagar. Beleza? Repete essa frase no próximo acorde. Ok. Cai aqui, ó. Mais uma vez, tá? Bem devagarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Beleza? Pra você poder ver com mais calma, tá bom? Feita a introdução, você cai, já terminou aqui, né? É... Como é que é? Aí já entra. Não compreendo os caminhos. Dó maior. Mas te darei a minha canção. Fá. Dó com Mi. Ré menor. Doces palavras. Te darei. Dó, tá? Eu costumo colocar um Sol no meio. Eu faço, né? Doces palavras. Te darei. Eu acho que fica mais bonito. Mas o original da música é só o Ré menor e o Dó, tá? Doces palavras. Te darei. Fica aí a sua escolha. Bem, na cifra eu coloquei o Sol, tá? Depende de você, beleza? Então, eu vou fazer até o Doces palavras te darei. Só segurando o acorde. Depois a gente vê como é que vai fazer aqui, ó. É... Não compreendo os teus caminhos. Cantar, né? Porque senão o pessoal reclama. Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei a minha canção. Doces palavras. Calavras te darei. Cai no Dó. Próximo acorde é Mi menor, tá? Segura. Me sustentas em minha dor. Beleza? Próximo acorde é Fá. E isso me leva mais perto de ti. Alto, né? Tó com o Mi. Ré menor. Mais perto... Aqui é outra situação, que você pode ir para o Sol dos teus caminhos. Ou ir direto do Ré menor. Mais perto dos teus caminhos. Beleza? Segura. E ao redor de cada... Sol com Si. Esquina. Está muito alto. Eu não vou ficar me esgoelando, não. Em cima de cada montanha. Sol. Agora vai vir Dó. Eu não procuro. Por coroa. Sol com Si. Ou pelas águas. Ré menor. Das fontes. Lá menor agora. Desesperado. Eu te busco. Sol. Frenético. Acredito. Que a visão. Dó. Sol com Si. Da tua face. É tudo. Ré menor. Que eu preciso. Aí vem. E te direi. Mesmo os acordes da introdução. Que vai valer a pena. Depois Sol com Si. Que vai valer a pena. Lá menor. Vai valer a pena. Mesmo. Tá. Aí você pode repetir. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Mesmo. Bom. Aí volta para o começo. Agora vamos discutir um pouco aqui. O que se pode ser feito. Você pode. Vai. Tudo vai depender do seu nível no teclado. Tá. Eu vejo o pessoal querendo preencher a música. Mas não consegue nem tocar. Tirei o pau no gato. Entendeu. Então assim. É complicado. Tá. Porque todo preenchimento vai depender do nível que você está. Não adianta eu falar aqui. Vamos tocar assim. Não compreendo os caminhos. Mas te darei a minha canção. Doces palavras. Não adianta. Se você ver. E não consegue entender. Não adianta eu passar. Porque você vai ser só um papagaio. Entendeu. Então assim. Por isso que eu insisto. Que a pessoa tem que estudar. Os alunos do curso também. Eu insisto. Que avance. Vocês tem que sair do módulo 1. Justamente para poder entender o que está rolando aqui. Tá bom. Isso aqui. Mi menor com sétimo. Depois eu vim aqui. Com a própria pentatônica. Tá. De lá menor eu fiz. Tá vendo. A própria pentatônica. Tá vendo. Isso aqui é a de. De mi menor. Tá vendo. Porque o acorde é mi menor. Eu usei a pentatônica. Então se os preenchimentos. Eles estão presos. A esse estudo de harmonia. Tá. E outra. Escala maior. Que ninguém quer estudar. Tá bom. Vamos lá. Então eu vou mi ater aqui. A pulsação e alguns leaks que eu já passei aqui. Então ó. Dó maior. Não compreendo o seu caminho. Com nona fica a coisa mais linda. Tá vendo. Mas te darei a minha. Ó. Ó como é que eu entro no acorde. Isso que eu ensino lá no curso. Já fiz vários vídeos lá dentro sobre isso. Olha só. Tá ó. Peguei a quinta. Do acorde. Fiz ó. Passei pela nona. Uma pojatura aqui. Vou ligado. Não sei. Não sei se você quer chamar isso. E aí a mão esquerda entra quando a terça entra. Então ó. Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei a minha canção. Beleza? É menor. Doces palavras te darei. Ó. Se você for nessa pulsação marota aqui. Ó. Você vai longe. Viu? Me sustentas em minha dor. Aqui vai uma dica. Tá? Dependendo da sua agilidade. Do seu estudo. Né? Esses dias um aluno me perguntou. Como que faria pra ter mais agilidade com a mão esquerda. Repete a mão direita. Tá? Ó. Tô meio podrão. Né? Vamos lá. Segurando o pedal. Tá vendo? Então ó. É. Cadê? Hum. Doces palavras te darei. Tá vendo? Aí você vai fazer esse arpejo. Me sustentas em minha dor. Tá vendo? Já dá uma gracinha. Tá? Pra não dizer que eu não passei nada. Beleza? Eu não uso. Tá? Mas se você quiser usar. Então se você quiser. Você pode fazer isso. Tá? É. Aí isso me leva pra perto de ti. Você vem ó. Tá vendo ó. Sempre na moralzinha. Nunca toca assim. Entendeu? Nunca toque assim. Eu falo pulsação. O pessoal reclama. Porque acha que é pra tocar assim. Já falei aqui. Vou repetir. Quer pegar um pedestal desse aqui ó. Ai. Eu sou doido né. E quer bater na tecla. Entendeu? E quando não é isso que é pulsação. Pulsação é você vir na moral. Entendeu? Ó a diferença. Segurando o pedal. Coisa linda ó. Dá pra tocar a música inteira assim. Tá bom? Estão falando que eu sou louco né. Isso me leva pra perto de ti. E tal. Eu quero passar mais umas coisas pra vocês aqui. Ré menor. Mais perto dos teus caminhos. Tá? Segura. E ao redor de cada esquina. Em cima de cada montanha. É muito alto. Eu não preciso de cantar gente. Eu não procuro por coroas. Ou pelas águas das fontes. Aqui que tá o negócio que eu queria passar. Desesperado. Ela é menor né. Desesperado eu te busco. Ao invés de cair pro sol. Vocês vão fazer sol com si. Frenético acredito. Tá vendo? Na primeira vez a gente foi pro sol. A gente fez desesperado eu te busco. Frenético acredito. Né? Agora na segunda vocês vão subir. Desesperado eu te busco. Frenético acredito. Aí dó. Que a visão da tua face. É tudo que eu preciso. Pode fazer um arpejo. Eu te direi. E aí dó. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. O que que acontece? Daqui pra frente. A música ela vai ficar trabalhando em cima dessa sequência de acorde. Entendeu? Ele vai começar a ministrar. Por isso que eu não coloquei o resto na sifra. Porque é só a continuação. Tá vendo? Tá vendo? Aí eu acho que vai fazer esse Senhor Valeu a Pena, né? Senhor Valeu a Pena. Sempre os mesmos acordes. Senhor Valeu a Pena. Senhor Valeu a Pena. Valeu, 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 valeu. E vai ficar lá aquilo lá que vocês já conhecem da música, tá? Vai até o final. Lembrando que a música acaba em dó. Tá bom? William, por que não usar um dedilhado ao invés de uma pulsação? Porque o dedilhado vai sujar muito. Tá vendo? Senhor Valeu a Pena. Então, essa música ela é muito tranquila. Tenha como se fosse uma música de reflexão. A parada mais... Olha a diferença. Aí assim, no meio, tá? Eu particularmente eu mesmo não enfeito muito não, entendeu? O máximo que eu ponho ali aqui. Só pra entrar nos acordes, tá vendo? Ou nota de passada. Beleza? Então, são mais ideias assim que eu uso ao vivo, tá? Eu não costumo ficar fritando muito, nem entortando não. Porque atrapalha às vezes quem tá cantando, tá bom? Então, assim. A ideia é essa, tá? Ideias de leaks e tudo mais. Já sabem que está dentro do curso, né? E aí, se você quiser ser aluno, link na descrição. Eu prometo que não vou falar pra você pegar lá dentro do curso pedestal e bater no teclado, tá? Eu prometo que não vou fazer isso. Quem é aluno sabe que eu não faço. Tá bom? E aí, lá, eu também tô trabalhando essa questão de dedilhado. Tô gravando umas aulas novas. Aí, praticamente, toda semana tá entrando aula nova. Porque eu tô colocando algumas coisas a mais aplicadas a algumas músicas, tá? E aí, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Lembre de baixar a apostila aí na descrição do vídeo, que tem essa cifra, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. E te espero lá no curso de teclado online. Tchau! Tchau!